O estacionamento que a gente deixa o nosso carro é nesse aqui, ó, Village JK, o nome do estacionamento, e o preço é único de R$15,00, tá até escrito Igreja Hillsong do lado, porque é o único estacionamento que eu acho que o pessoal daqui deixa, tá? E ali já está a Hillsong, então a gente deixa aqui, já paga os R$15,00 e já estamos liberados pra ir pra igreja. Ó, gente, pra quem vem de ônibus, bem aqui do lado fica a estação Vila Olímpia, então é pertinho pra vir a pé, e do lado da Hillsong tem um McDonald's gigante, pra quando você sair da reunião com fominha, é só passar aqui, ou pode ir no Shopping de Atacar, ou na Vila Olímpia, que é só andar um pouquinho. Olha só, gente, a decoração já tá linda, cheio de pisca-pisca na frente, e é isso. Já tô aqui com o meu número de inscrição, pra o pessoal deixar a gente entrar. Tinho, bom reunião, tudo bem? Oi, tudo bem. Olha que coisa linda quando a gente entra aqui. Muitos voluntários, já tem um clima legal de Natal, ó. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, né? Oi, tudo bem. Oi, tudo bem. Vou sentar na frente, ali, ó. Não, não aqui, ó. Vou aqui. Não. Não. Já sentamos aqui, ó. Só esperar o culto começar, que começa exatamente 6h30. Vamos juntos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. História de Deus posso confiar Sua idelidade nunca falhará Há muito mais em meu futuro Me sigo alto ou baixo Meu passar na frente do mirar Onde me chamas é de sinos Me escute sobre as águas da funda Com o pão que ele quer O futuro não se evitará É uma história que a gente vê Jesus amar Porque somente Ele faz E minha oração esta tarde É que podamos ver a Jesus Que nos podamos enamorar de Jesus Um pouco mais Que a gente possa ver Esse amor incondicional de nosso Deus E talvez viste e dizesse Ah, eu não quero ouvir uma mensagem simples Talvez você pode dizer Ah, eu não quero ouvir uma mensagem simples Mas eu sei que no mensagem simples Deus sempre fala Então eu sei que eu tenho expectativa Que Deus vai falar com cada coração Então eu sei que eu tenho expectativa Que Deus vai falar com cada coração Eu vou pedir para o Rafa Que possa ler esses versículos E depois nós vamos orar Os fariseus ouviram falar Que Jesus estava fazendo E batizando mais discípulos do que João Embora não fosse Jesus quem batizasse Mais os seus discípulos Quando o Senhor ficou sabendo disso Saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia Era necessário passar por Samaria Assim chegou uma cidade de Samaria Chamada Sicar Perto das terras que Jacó Adera seu filho José Havia ali o poço de Jacó Jesus, cansado da viagem Sentou-se à beira do poço Isso se deu por volta do meio-dia Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dê-me um pouco de água Ápida Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor Obrigado pela sua presença Obrigado Senhor Porque nos amas incondicionalmente Nos amas incondicionalmente Por que aqui estamos Por que aqui estamos Senhor, queremos entregar um encontro contigo Que tu nos puedas llenar com tua alma viva Ajuda-nos A poder causar um avivamento no nosso mundo Senhor, gracias Porque nos aceitas Porque nos amas Porque nos liberas Porque nos transformas Porque não há outro nome como tu nome É o nome, é o nome poderoso de Jesus O nome poderoso de Jesus Gracias, obrigado, vacilo, vacilo, vacilo Porque nos amas incondicionalmente Que nos amas incondicionalmente Que nos amas incondicionalmente Levanta o ônイgrês Levanta o seu monge Levanta o seu monge Levanta o seu monge Na leshora a pensão Esse mundo morerá, o meu que será, o que me vim com o que morrerá. Viva a desculpar, o meu que é a sua sufrida, o que é o meu que será. Se não me adorei, a canela e tudo bem Cante, cante, vim no lar, vem aqui no lugar É o poder que vou falar, me fechar lá pra morar Não existe, porém, ó, o nome de Jesus Sabe, eu não sei se você está em um ambiente como esse Talvez o sentimento do seu coração é Como eu queria que Jesus me encontrasse como ele encontrou com aquela mulher Eu quero dizer que o coração de Jesus por nós É o mesmo que ele teve como aquela mulher Jesus planeja encontros com cada um de nós Não tem uma pessoa que seja a que dentro dessa história Que Jesus não queira encontrar Que Jesus não queira amar Que Jesus não queira cuidar Que Jesus não queira reinstaurar E isso tudo começa quando a gente diz sim Para aquilo que Jesus tem pra nós Como foi na história daquela mulher A Bê fala que Jesus, ele morreu na cruz Pra perdoar os nossos erros Nos dá uma nova vida E nos dá uma esperança eterna Isso tudo começa na nossa vida Quando a gente toma uma decisão pessoal Individual de crer Eu não sei se talvez você está conectado com a gente Ou aqui no nosso auditório Eu não sei se talvez na sua jornada Você já chegou num momento da sua caminhada Onde você decidiu crer Você decidiu colocar a sua fé em Jesus Você decidiu colocar a sua confiança Naquilo que Jesus fez por você E na vida que ele pode te dar Isso é crer É aqui que começa a nossa vida de fé Quando nós assumamos uma decisão De abrir o nosso coração Colocar a nossa... Gente, culto finalizado E foi lindo Espero que vocês tenham gostado Não deixe de curtir o vídeo De se inscrever no canal E de comentar o que achou E é isso aí, ó Um grande beijo pra você Fico até agora assistindo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON